Música Os moradores de Marilândia agora contam com mais saúde no município localizado na região noroeste do Espírito Santo. Foi inaugurada neste sábado, 16 de junho, a unidade saúde da família. O local tem como objetivo fortalecer a atenção primária. Com 600 metros quadrados, a unidade conta com 5 consultórios, espaço para higiene bucal, farmácia, sala de inalação, além de ambientes administrativos. É um município importante, pequeno, mas muito bem organizado. Se os municípios estiverem bem organizados, o estado fica bem organizado. Então, a nossa tarefa é de fortalecimento, de prestigiamento a esses municípios. O investimento de mais de 880 mil reais por meio da Secretaria da Saúde vai beneficiar aproximadamente 6 mil pessoas. Marilândia é o 14º município a receber unidade saúde da família. A meta do governo é que 73 unidades como esta sejam entregues até 2014 em 47 municípios. São duas equipes de saúde da família que vão trabalhar aqui, atender cerca de 6 mil pessoas, para que mantenha e até melhore os índices que Marilândia já tem. Na ocasião, foi inaugurada uma praça no valor de mais de 71 mil reais e também foram entregues diversos equipamentos agrícolas por meio do programa Vida no Campo da Secretaria da Agricultura. O investimento superior a 327 mil reais vai beneficiar 5 comunidades. Na solenidade, estiveram presentes o governador do estado, Renato Casagrande, secretários, parlamentares federais e estaduais e a população. A agricultura nunca teve um benefício desse, igual receber tratores, caminhão. Isso é um sinal que o município está crescendo cada vez mais.